Casas, lojas, esquinas, tem de tudo por aqui. É um lugar comum, há grandes lugares onde o amor, o estilo dos moradores são como tijolo e chão forte. Você gosta de Campinas? Gosto. Por quê? Ah, porque tem muitos comércios, né? Tudo que a gente quer, a gente precisa, a gente vem aqui e acha de tudo. O que você mais gosta aqui em Campinas, além do comércio? Ah, a população, são tudo legal, não tem... Pra mim não tem diferença, não. É um povo diferente, povo de Campinas? É meio diferente. Sempre cumprimenta as pessoas, sempre tem aquele prazer de falar com a pessoa, você fala alguma coisa com a pessoa, procura o cara que te responde normalmente. Eu sou campinense aqui de Campinas, meu tio mora aqui 300 anos ali embaixo, ali, ó. Só tem 207 anos, como é que vai morar 300? Ah, era fazendo, não tinha Campinas não, tô te falando pro seu. Você morava aqui, seu tio? Meu tio mora até hoje lá. Conheceu ele? Uai. Mas ele mora há 300 anos, esse homem tem quantos anos? Uai, tá fazendo 600, mais ou menos. Você acha que em Campinas... A poeta Cora Coralina não é aqui de Campinas, é da cidade de Goiás. Mas ela fez alguns versos que traduzem bem este bicentenário e mais 7 anos desse lugar. Ela fala que as pessoas têm que renovar a personalidade todos os dias. É como se despedaçasse de dentro da gente o que é velho e morto. E continua dizendo. É preciso resistir, pois lutar é palavra que levanta os fracos e determina os fortes. Pois o comércio se renova, as gerações se alternam e os fortes seguem por essas ruas. O que é que Campinas tem de mais charmosa, na sua opinião? Eu acho que as praças. Que tem muita praça, assim, pra você parar, pra você tomar um lanche, assim, se você quiser. Não precisa separar em alguma loja. Se você quiser comprar um lanche e tomar lá na praça, você pode. O dentista Vanderlan está por aqui há 55 anos, no mesmo consultório. O Vanderlan é casado com a Suzy, nessa graça aí, ó. A família deles mora no casarão mais antigo de Campinas. Tem 180 anos. Esse portal que vocês estão vendo e através do qual o Marquinho vai passar, foi feito de jacarandá. A cozinha da casa, ela é moderna, mas preserva pelo menos a janela colonial em azul, né? O ladrilho branco. E agora vocês vão conhecer o interior da casa. Lá, ó. Muito bonito. Toda a madeira também em jacarandá, IP. Essa mesa aí, também, em IP, foi colocado um vidro sobre ela. E essa mesinha aí, cor chumbo, ou azul, como queira, ela foi preservada. Qual o prazer de morar nesse casarão? Porque a gente vê lá fora e fica imaginando que morar aqui deve ser um sonho, né? É. Bem no centro de Campinas. É uma chaca, deixei de ir até na chaca. É, porque há um quintal lá. Vocês vão ver as imagens aí. Tem galinha, não tem? Tem galinha, tem parreira. Tem uma cajamanga linda. Nossa, se vocês tiverem o tamanho desse cajamanga, vocês não acreditam. A gente acredita porque eu tô vendo a imagem agora, vocês também. Olha o tamanho disso, olha. Parece um mamão, não parece? Uma laranja, a cajamanga? É. Suzy, me conta uma coisa. Eu fico imaginando uma casa dessa assim, 180 anos, antiga. É. Foi reformada, né? De madeira. Tudo daqui. Fantasma, não tem, não? Não. Não é difícil notar que Campinas anda precisando de cuidados. O coreto tá desse jeito aí, ó. A biblioteca da Praça Joaquim Lúcio guarda obras, inclusive de cora coralina. E não tem o seu acervo renovado há mais de 10 anos. A biblioteca municipal funciona neste prédio do Palace Hotel desde 29 de junho do ano 2000. Portanto, são 17 anos. Mas os corredores e as prateleiras, a gente vê alguns vãos vazios, mostram que há uma defasagem muito grande, principalmente nesse setor aqui, que são livros didáticos. A internet, as redes sociais, enfim, a tecnologia fez com que as pessoas buscassem informações nessas redes e a biblioteca ficou vazia. A Elaine, que é a diretora da biblioteca, tava me falando isso. Mas, na verdade, a última compra que foi feita de obras aqui pra biblioteca foi em que ano, Elaine? Fora os livros do vestibular, que são anualmente, né? A última compra, assim, que teve foi em 2000. Então tá defasado um pouquinho? Bastante. Os carros se apertam nas ruas estreitas, enquanto o parque Campininha das Flores se alarga no seu verde banquinhos. É bonito, mas podia ser bem mais. Mas Campinas segue forte, principalmente na economia. Dizem que de cada 10 reais que circula pela capital, 5 reais saíram daqui. A gente fala que é um shopping a céu aberto, porque nós temos ruas segmentadas, então é um bairro que é fácil de andar, de circular. Se você quer produtos de festa, atacado, nós temos o polo do atacado. Se você quer aviamentos, nós temos o nosso polo de aviamentos e malhas, né? Se você quer produtos de festa, aluguéis de roupas de noivas, nós temos. Campininha, 207 anos. O que vai ser daqui pra frente depende do que hoje é você. Campinas é um estado de espírito. Sempre alegre. É sempre alegre. E aí Legenda Adriana Zanotto